Quando me refiro a você é diferente, meu pai É como se eu estivesse nos braços do Senhor Quando me refiro a você é diferente, meu pai É como se eu estivesse nos braços do Senhor Eu te amo demais, quero ter tua paz Você é meu Senhor Quando falo de vida me refiro a ti Quando falo de ti estou falando de amor Quando falo de vida me refiro a ti Quando falo de ti estou falando de amor Te entreguei os meus problemas O meu fardo você levou Quero tudo diferente de hoje pra frente, meu Senhor Te entreguei os meus problemas O meu fardo você levou Quero tudo diferente de hoje pra frente, meu Senhor Eu te amo demais, quero ter tua paz Você é meu Senhor Quando falo de vida me refiro a ti Quando falo de ti estou falando de amor Quando falo de vida me refiro a ti Quando falo de ti estou falando de amor É tão difícil entender É tão difícil entender O teu carinho por mim, Senhor Sozinho, abatido Então você chegou Me deu teu carinho E no teu colo me levou E no teu colo me levou É tão difícil entender O teu carinho por mim, Senhor Sozinho, abatido Então você chegou Me deu teu carinho E no teu colo me levou Quando falo de vida me refiro a ti Quando falo de ti estou falando de amor Quando falo de vida me refiro a ti Quando falo de ti estou falando de amor